Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Cavalheiro e nós da Escola de Fotógrafos temos algumas recomendações para você que sempre gostou de fotografia e está pensando na hora de comprar a sua câmera. Se você não tem a sua câmera, nós da Escola temos algumas recomendações para você. Nós já preparamos uma série de materiais sobre que câmera comprar. Toda terça-feira, às 20h, no site compartilheconhecimento.com, nós temos um programa chamado Compartilhe Conhecimento. Na estreia desse programa, nós falamos sobre que câmeras comprar, que equipamentos, quem está começando a fotografia deve ter, que cursos deve fazer, que lentes deve ter, entre outras coisas. São três blocos de mais ou menos 10 minutos no nosso programa e você pode assistir e matar um pouquinho da sua curiosidade e retirar algumas dúvidas. Também temos no nosso blog da Escola de Fotógrafos, escoladfotógrafos.com.br barra blog, um post chamado Guia do Iniciante, que câmera comprar, que nós listamos os equipamentos que nós recomendamos. Lá você vai saber se a Nikon é melhor que a Canon, se nós recomendamos comprar equipamento usado ou não, que flash você precisa comprar, que lentes é interessante comprar para quem está começando. Se você comprou a sua câmera faz pouco tempo, deixa eu tentar adivinhar que tipos de fotos tem saído da sua câmera. Tem feito fotos assim? E fotos assim? Saíram algumas? E fotos desse jeito? Fez algumas também? Se bater uma identificação com essas fotos e as suas fotos, é porque você precisa aprender como a sua câmera funciona. Você precisa aprender sobre fotografia. A sua câmera controla a quantidade de luz que ela vai receber, ou seja, a claridade que uma foto vai ter, de acordo com três variáveis. O ISO, a abertura e o tempo de exposição. Essas três variáveis controlam praticamente tudo na fotografia. Se você sabe controlar essas três variáveis, você não vai fazer fotos sub-expostas, como é a que eu mostrei antes. Você não vai fazer fotos super-expostas, como essa aqui. Você vai fazer fotos com a exposição correta, sem tremer com o foco perfeito. Isso é aprender a fotografar. É saber controlar as três variáveis, ISO, abertura e tempo de exposição, da maneira correta para ter a exposição perfeita. Se as suas fotos saem tremidas, é porque você escolheu um tempo de exposição longo demais. Lucas, eu não escolhi o tempo de exposição. Ok, a sua câmera escolheu um tempo de exposição errado e você precisa avisá-la para não usar esse tempo. Se as suas fotos saem com muito ruído, é porque você ou a sua câmera escolheu um ISO muito alto. ISO alto faz com que as fotos fiquem granuladas, como você está vendo aqui. Esses conceitos são o básico da fotografia. Você precisa aprender como controlar o ISO, como controlar a abertura e como controlar o tempo de exposição para fazer fotos com a exposição correta. Aquela sua viagem, as fotos do seu filho, se você quer começar a trabalhar com fotografia, você precisa fazer fotos com a exposição correta. E para isso, você precisa adquirir conhecimento. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima. Música 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 Música